Kikos, há 22 anos vendendo saúde, traz para você Balança Orion Kikos. Acompanhe a evolução do seu corpo com a balança de alta precisão Orion Kikos. Balança Orion Kikos indica seu peso com precisão e será sua aliada na hora de ver os tão esperados resultados de seus exercícios físicos. Com vidro temperado de 8 milímetros, a balança Orion Kikos suporta até 180 quilos. Possui visor digital de fácil visualização e liga e desliga automaticamente com o peso do corpo. Seu funcionamento se dá através de uma bateria CR2032 já inclusa. É portátil, compacta e conta com um design moderno, combinando perfeitamente com qualquer ambiente. Balança Orion Kikos, comodidade, conforto e tecnologia a serviço do seu bem-estar. Kikos, há 22 anos vendendo saúde.